Já isso vai autorizar a cobrança. O estádio inteiro na expectativa. Josi partiu para a bola. A cobrança da Marrete. Gol! E é do Flamengo de Guarabim. Josi marca o quarto gol dele no campeonato. Mandou o Kaique para um lado. A bola foi para o outro. Frieza. Consegue abrir o placar aqui no estádio 2 de julho. A festa de todo o povo e de toda a população de Guarabim. Com o Flamengo fazendo o a zero de novo por todos os ângulos. De novo, Josi. Está aí. Bateu a meia altura. Vai para a festa. Braços abertos.